Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar rapidamente sobre a cidade de Divinópolis, que fica no interior de Minas Gerais, uma cidade muito bacana, perto de Belo Horizonte já, mais ou menos cerca de 150, 200 quilômetros de Belo Horizonte, é uma cidade próxima da capital, é perto de outras cidades também, até que referências, que é Araxá, Uberaba, Uberlândia, não é tão distante assim, perto de Franca, São Paulo, tem uma cidade bem legal, uma estrutura bem bacana, é uma cidade com cerca de 250 mil habitantes, para quem tem vontade de morar numa cidade de Minas Gerais, por exemplo, com uma quantidade de habitantes boa, que não seja tão pequena assim, que tenha tantas dificuldades para você trabalhar, Divinópolis é uma opção muito boa, muito bacana mesmo, com bastante empregos, tem uma estrutura muito boa, tem shoppings, tem um comércio bem legal, é uma cidade que ao mesmo tempo tem características de interior, calmaria, de interior também tem uma cara de cidade maior, grande já, com bastante estrutura, então o meio termo ali é uma cidade maior que Araxá, mas já é menor do que Uberaba, então é uma cidade bem equilibrada, eu fui lá duas vezes, gostei bastante da cidade, Divinópolis, muito bonita, bem assim, é com bastante história, tem bastante pontos turísticos, então para quem gosta aí de história, vai gostar bastante de Divinópolis, é uma cidade realmente aí bem interessante em Minas Gerais, Minas Gerais que é o estado onde tem mais municípios no Brasil, são 800 e alguma coisa aí municípios, então é um estado muito grande, bem com bastante cidades, é onde tem a menor cidade do Brasil, que é a Serra da Saudade, que fica até perto da cidade de Divinópolis, eu fiz até um vídeo falando sobre a Serra da Saudade, fiz um vídeo recentemente falando da cidade que tem menos de mil habitantes, 833 habitantes, com o último dado aí de 2022, e Divinópolis é uma cidade bem grande, para quem tem o costume de cidades pequenas, quem mora na região de Divinópolis sabe do que eu estou falando, porque a cidade de Divinópolis é bem maior do que as outras, tem um aluguel muito bom, os preços são bem legais, então eu recomendo bastante, né, quem queira mudar, quem queira morar numa cidade em Minas Gerais aí, quem quer ter uma grande oportunidade, mas morar numa cidade pequena, né, cidade interior, com calmaria, com tranquilidade, eu acho que Divinópolis é uma boa opção aí, quem mora, por exemplo, hoje em Belo Horizonte, né, esteja vendo o vídeo aí, que mora numa capital com mais de 2 milhões e pouco de habitantes, morar em Divinópolis seria uma excelente opção, uma cidade aí com 10 vezes menos a população, mas que tenha oportunidades boas de emprego e tanto outras capitais aí, então Divinópolis é bom para trabalho, é uma cidade interessante, que tem uma parte industrial, agro e comércio muito boa, e tem preço de aluguéis bem interessantes também. Então é isso aí galera, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, e até a próxima, valeu!